Nasceu em berço católico, como é que foi? Nasci em berço católico, né? Segunda-feira, meu tio Jorgeão esteve aqui também. Então, ele é meu tio, fundador da comunidade Cairóis, irmão da minha mãe. Então, meio que quando ele vai ali, funda uma comunidade, leva a família junto. Então, os meus pais foram juntos e eu, muito pequena, cresci nessa realidade. E eu falo, não tive muita escolha. Não teve jeito, né? Já era. Não tive como me perder, né? Sempre nessa realidade. Mas, claro, chega o momento da experiência pessoal, que você vai tomar a decisão, né? Eu conheço pessoas que cresceram em berço católico, mas não quiseram permanecer ali. Então, teve um momento, sim, da minha experiência pessoal. Hoje, claro, eu tenho a liberdade de decidir todos os dias por isso, né? Por mais que teve a influência da minha família, hoje é uma decisão pessoal. Eu quero, quis e espero sempre querer estar pela igreja. Agora, como é que era? A partir de que idade que o pessoal dizia? Essa menina é pregadora, essa menina vai pregar. Que oficialmente você pregou pela primeira vez, talvez tenha sido entre os 13 e 14 anos de idade. Mas, desde que idade que o povo já dizia? Essa menininha é danada. A partir de que idade? Vai sair exclusiva daqui, que eu nunca falei, hein? Mas, assim, sempre, sempre, né? Desde criança, meus pais contam, a minha família, que eu sempre fui mais esperta, assim. Sempre falei muito. Era a Maísa da Cairóis. É. A Maísa do SBT da Cairóis. Sempre, sempre falava muito. O Silvio Santos era Jorjão, né? É, Silvio Santos é meu tio. Aí, ele... Eu sempre falava muito, sempre era expressiva. E um momento marcante, assim, né? Pra minha mãe, que ela sempre conta. Mãe, né? É, que foi numa formatura, eu era criança ali na escola. No ABC, talvez. No ABC, ali, é. E aí, fizeram vídeos. O que é que você quer ser quando crescer? Exclusiva, viu, gente? E eu gravei o vídeo, eu falei, eu quero ser cantora católica. Eu não cantava, nem canto, mas naquela época eu via muito que existiam outras possibilidades. Eu falava, não, eu quero ser cantora católica. E aí, na hora lá da formatura, de passar o vídeo, só o meu não passou. Não passou. Não passou. E minha mãe é meio nervosa, assim, né? Ela falou, ai, cadê o ouvido da minha filha? Sim, sim. E aí, a professora chegou pra mim, assim, e falou, ó, Tainá, você vai ter que falar aqui agora. E aí, ela me deu o microfone e eu falei ali, eu devia ter uns oito, nove anos. E eu falei, ah, eu, chorando, ah, eu quero ser cantora católica. Então, minha mãe fala que ali, as pessoas olhavam e falavam assim, não, essa menina, ela tem alguma coisa diferente. Eu acho que essa é a história que ela mais conta, né? Olha só que coisa linda, né? Eu apresento pra você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit. Um produto revolucionário. Ele traz o resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho. Ou então, clica direto no comentário fixo pra comprar o produto. Agora, quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado pra muita gente. Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.